A cidade tá em silêncio, porque tá todo mundo dormindo. E lá na madrugada começa a se ouvir. Lá na Praça da Vergonha! É assim que o rei faz com quem ele quer honrar! Era um tal vingente saltando da cama, ligando com a farina. Que barulho é esse? Mas não era um crente que tava na Praça da Vergonha? Agora tá sentado no cavalo do rei, sem capapato, com a roupa do rei. Sabe o que é isso? Isso é sinal que dias melhores viram pra tua vida. Cuenta a prova, mas adora! Pensa que foi só uma hora. Foi a noite inteira. E grita, e grita, e grita, e grita, e grita. A mãe disse, perdi a verra. Foi pra casa, desligou o celular. E disse pra esposa, se vier me a me chamar, Perguntou. Aqui eu aprendo uma coisa com o crente. Mardoqueu era humilde. A Bíblia diz que ele foi puxado a noite inteira pelo seu maior inimigo. Teve a dupla honra. Passou da Praça da Vergonha com as roupas reais. E a Bíblia vai dizer que depois de o rei honrá-lo, Ele largou as vestes e sentou de novo na porta do palácio com roupas da vergonha. Sabe por que que você vai morrer no deserto? Teu ego tá te matando. Quer ter vitória? Seja humilde. Se coloca de pé pra nós encerrar. Ó, a noite inteira. A noite inteira. Tinha outro jantar. Tinha um almoço agora. Panela, carne de panela. Batata frita, Coca-Cola, arroz, feijão. Coisa do céu. O almoço diz, se vier bater na minha porta, não tô. Entrou os soldados reais já chutando a porta e diz, vem, a rainha tá te chamando. Grande Deus. Aleluia. Agora ele passa pelo crente na Praça da Aleluia e não quer mais nem saber se vai baixar a cabeça ou não. Deus tá dizendo pra alguém aqui, eu vou pegar teus inimigos pelo nariz. Aqueles que estão querendo destruir a tua vida terão que ver o agite, Deus, na tua casa. Nós disse lá, foram pro segundo jantar. O rei tomou dois cadecos de vinho e gritou. Pede o que tu queres, metade do meu rei te dou hoje e agora. Esté diz, ó rei, se eu achar graça aos seus olhos, não quero lhe pedir nada, não. Eu pertenço ao povo, rei, que peregrinou no deserto. Eu pertenço ao povo que o mar se abriu. Eu pertenço ao povo que quando o gigante se levanta, não tem gigante que fica de pé. Esté vai contando. Aí o rei diz assim, só que agora estão querendo destruir o meu povo e eu também tô ameaçado. Aí o rei diz, quem é esse miserável? O que que é acabar contigo, minha rainha? É o... Amã. Se Amã pudesse cavar um buraco, ele cavaria. Sabe o que que aconteceu? Deus deu livramento ao povo. Tiveram o direito de se defender com as suas próprias espadas. E Deus deu vitória a todos eles e ninguém morreu. Sabe o que que aconteceu com o Amã? Amã foi enforcado na forca que ele mesmo fez. Você tá perdendo de dar glória porque isso aqui é demais. Oriandoura. Tu tá dizendo, Elisandro, a forca já foi pregada. A forca já tá pronta. Mas se tu tá na praça da vergonha, da humilhação, orando e buscando, Deus vai fazer o milagre na tua casa hoje. Aquele que queria te enforcar vai ser enforcado pelo verdugo. Aquele que queria acabar com a tua vida vai ser acabado hoje. Aquele que dizia que tu não ia dar nada vai ter que ver. Tu tá de cavalo novo, de roupa nova, vai ter que ver. Com a permissão do nosso pastor, eu quero orar pela tua vida. Você que precisa de um novo amanhã, vem, vem, vem. Você que precisa de uma esperança pra tua vida, vem. Oriandoura. Eu tô sentindo a glória de Deus aqui. Oriandoura. Deus está dizendo, eu tô preparando o cavalo. Eu tô preparando a honra. É hoje que eu te tiro dessa praça da minha dor. Oriandoura. Oriandoura. Vem. Aleluia. Vai adorando. Aleluia. Eu vou orar. Depois que eu orar, solto o CD da cantora. Amor. Oriandoura. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu preguei a tua palavra nessa noite que tu és o Deus que tu faz. Eu sei que tu tá agindo na causa aqui, Pai. Há pessoas que estão chorando aqui nessa noite. Amor. Estão dizendo, eu preciso de um novo amanhã na minha vida. Estão dizendo, Senhor, não dá mais. Eu não posso sair desse culto da mesma maneira que eu entrei. Eu sei que tu pode dar vitória pra esse povo. Eu sei que tu pode dar vitória pra esse povo. Eu sei que tu pode dar vitória pra esse povo. Se você tem glória, vai dando glória enquanto a cantora canta. Se você tem glória, vai dando glória. Se você tem línguas estranhas, vai abrindo a boca e adorando o alconeiro. Eu sei que tu tá fazendo piéns, vai dar vitória pra tudo isso. Eu sei que tu pode dar vitória pra você. Eu sei que tu pode correr pra você. Eu sou o meu Senhor.